A Helena, ex-namorada do Rezende, postou uma sequência de stories contando que foi atacada por fãs do youtuber e de sua outra ex, a Virginia. Helena disse que fica o tempo todo recebendo mensagens sendo comparada a Virginia e está cansada disso. Helena afirmou que não está competindo com ninguém e não tem nada contra a Virginia e também disse que sabe vários segredos do Rezende. Confira. Nossa, minha vida melhorou tanto agora, depois desse conselho. Não gosto de falar dessas coisas aqui. Eu me sinto muito mal expondo a minha vida, sendo que faz anos que eu estou tentando lutar para me desligar dessa... Mas é o seguinte, não é justo vocês fazerem essa competição feminina por uma pessoa que... Uma mina gata, uma mina linda, ela não tem nada a ver comigo, a gente não tem nada a ver. Não é justo vocês fazerem essa comparação, criar uma inimizade feminina só porque... Ai, por causa de macho, gente. Pelo amor de Deus, vocês nem conhecem a... Dá licença. Vocês nem conhecem quem vocês estão defendendo. Pelo amor de Deus, me respeita e respeita a mina. A mina é maravilhosa, ela ia ficar com vergonha dos fãs delas se elas vissem vocês fazendo isso. Só não abro a minha boca, porque eu não tenho psicológico para lidar com um xingamento na internet. Eu só não abro a minha boca, porque eu tenho muita coisa para falar. Porque eu não gosto disso e eu não tenho cabeça para ficar lidando com gente que eu nem conheço me xingando. E também a notícia! O Everson Zóio disse que não vai desistir de reconquistar Camila, a cameraman. Ele gravou um vídeo ligando para ela, colocou no Viva Voz e mostrou toda a conversa em seu canal. Os dois disseram que ainda se amam, mas Camila disse que precisa de um tempo. E que Zóio precisa mostrar seu arrependimento com ações. Não apenas palavras. Confira um trecho. Você vai querer ficar a vida inteira sozinho, porque toda mulher que chegar agora, para você, você vai achar que é por interesse. Só que não tem como reverter mais a situação, não tem como voltar no passado. Então você não tem que achar, nossa, mas se eu não fosse famoso. Não, tem que agora achar um jeito de consertar isso do jeito que está, entendeu? Não fica pensando no que você deveria ter feito. Agora você tem que pensar no que você vai fazer. E como que você vai se adaptar agora com as meninas que você vai ficar, para você não ter mais esse pensamento. Mas aí que eu te pergunto, quem disse que eu quero ir atrás de outra? Eu vou me consertar. Eu vou ali focar naquilo que eu errei. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que é isso que eu quis dizer? Que eu não vou desistir de você, mano. Você acha que... Nossa, você acha que é o quê? Acabou ontem, já era. Acabou. E o sentimento ali, mano? Ainda fica um sentimento, mano. Demora para você esquecer uma pessoa. Eu sei que foi errado o que eu fiz. Mas e aí? E eu não posso consertar tudo isso? Não posso mostrar a mudança? Claro que não vai ser do dia para a noite, não. Isso leva tempo, mano. Inclusive, eu tenho... Que nem você disse no áudio. Eu tenho que morrer uma montanha com a minha marreta para mostrar mesmo. E isso eu faço, rapaz. Sim, porque eu acredito, sim, no arrependimento de uma pessoa. Eu acredito. Porque eu já errei muitas vezes. Lógico que eu não traí ninguém. Mas eu já errei em outros sentidos, entendeu? E eu sei que o arrependimento vem, sim. Mas o arrependimento vem quando a pessoa faz, se arrepende e não faz nunca mais de novo. E hoje eu vejo que era tudo coisa da minha cabeça. Sendo que você é a pessoa mesmo, mano. Tipo, que eu gostava, que eu amava. E ainda amo. Só não falo amo agora porque você não está aqui, né? Sim. Eu também te amo demais, mano. Nossa, você não tem gostos de... E você já está com coisa aí na cabeça de mim e atrás de outra, mano. Tá ligado? E eu estou no foco em você, mano. Você acha que eu não fiquei sentido por causa de tudo? Não por causa de que aconteceu isso, velho. Ah, eu não sei o que eu te falo, sabe? Mesmo se a gente um dia quisesse voltar, Everson, ia meio que a galera ia criticar muito do meu lado, entendeu? É, realmente, mano. Isso é foda. Aham. O negócio que eu não estou acostumada com esse bagulho de fama, ser figura brica, entendeu? É, realmente. Mas críticas sempre iam ter. Você lembra que eu falava pra você? Mano, quando eu assumir, você segura a barra. Vai ter um monte de gente criticando de interesse. Porque você é fã, porque você está com um cara igual eu. Então eu pego a base do que fazia com a minha ex. Que era o que ficou na minha cabeça e ficou com você. E, tipo, eu fiquei pensando nisso também, né? E veio pelo resto da minha vida. Mas agora eu tenho que ter outro pensamento. Não posso ligar mais com o que o pessoal fala. Depois que o Zóio postou o vídeo da ligação, a Camila recebeu muitas críticas por ter perdoado ele. Ela está sendo xingada de trouxa nas redes sociais. Mas disse que perdoar é diferente de voltar a namorar. Além disso, a cameraman explicou que todo mundo erra e merece uma segunda chance na vida. Ela escreveu... Só observando quem diz que sou trouxa por perdoar o Zóio. Vocês estão perdendo dinheiro se eu perdoar ele? Sua vida vai mudar se eu perdoar ele? E outra... Perdoar é diferente de voltar o relacionamento. Eu prefiro mil vezes ser educada. Perdoar é ficar numa boa com ele do que pegar raiva e mandar ele se ferrar. Sendo que todos erram. Meu Deus do céu, cara. Se não perdoar, vai ter crítica. Se perdoar, vai ter crítica também. Ou seja, vou fazer o que me faz feliz e pronto. Não vou agir pra agradar ninguém. Até porque ninguém mede esforço para me ofender e me deixar pra baixo. Então desculpem quem não concordar com minhas escolhas. Só parar de seguir. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Tchau!